Oi pessoal, tudo bem pra você que tem ronda aqui ó isso aqui é uma pecinha separada chama mini calotinha né então, o que pode acontecer? com o calor com o desgaste, com os passares dos anos ela simplesmente cai fora né então aqui ó, o meu caiu fora vou ter que comprar outro e é acontece muito isso com vocês que tem ronda, cívica, que tem outro carro da ronda a princípio eu achei que tava, que era alguém tentando roubar a roda, né, tirar os parafusos aqui e tirar isso aqui mas nada a ver, mó besteira, a roda é só presa nos cinco parafusos mesmo e pois é tem loja de só de roda que vende ou se não achar, na concessionária ou talvez na internet fica a dica aí, o que vocês fazem? valeu!